Olá, meus amores! Hoje eu vim trazendo um remédio caseiro para aumentar a imunidade, acabar com inflamações no corpo, inflamações nas juntas, nas articulações. É um excelente remédio para quem sofre de artrite, artrose, está resfriado, está com gripe, pneumonia. Ele ajuda a combater qualquer tipo de infecção e inflamações no corpo. Acaba com febres também, se você estiver com febre, é um excelente remédio natural para você. E como ele aumenta a imunidade também, ele ajuda a combater qualquer tipo de vírus, viroses, gripes, resfriados, vermes, bactérias, é um excelente remédio natural. Hoje eu estou falando da arnica. Eu vou fazer um chá para você. da arnica com o capimão, os dois juntos, vai acabar com dores no corpo, inflamações, você está com baixa imunidade, vai aumentar a sua imunidade e de poucas horas você vai sentir diferença no seu corpo. E se você sofre de insônia também, acaba com insônia. E você vai ter um alívio imediato de inflamações e de dores no corpo. Se você está sentindo muita dor, está aqui uma dica para você, um remédio que vai te ajudar. Eu vou usar arnica e capimão. Você primeiro coloca um litro de água para ferver. E deixe ferver a água, tá bom? Bom, se você estiver fazendo com arnica verde, você pegou aí do pé a arnica do mato, é essa aqui, ó. Tem muitos nas cercas, nos pastos, no quintal, aliás, a gente pegava nas cercas. É essa aqui, eu vou deixar o nome científico dela na descrição do vídeo. Não é a arnica montana. A arnica montana não pode tomar, é só para banhos, tá bom? Essa arnica do mato, essa que a gente tem nos pastos mesmo, sempre usei ela desde criança. É essa aqui, tá bom? Eu vou deixar na descrição para você. Se as suas ervas estiverem verde, toda a arnica com o capimão, você vai colocar para ferver 5 minutos. Agora, se você estiver desidratado, você vai fazer igual eu estou fazendo aqui. Bom, assim que ferver a água, eu vou dar para mostrar a quantidade certinha que você vai usar no dia. Então, daqui a pouquinho eu volto. Quando você ver que a água está fervendo, deixa beber por uns 2 minutos, aí desliga o fogo do seu fogão ou da sua chaleira e deixe esparar de pular só um pouquinho para poder não entornar. Se você coloca, entorna, tá bom? Principalmente com uma chaleira. Com uma panela grande, de amoreteira grande, é mais fácil. Você vai colocar 2 colheres de sopa de arnica do mato. Se você não estiver em casa, aí nas cercas, no quintal, você encontra em loja Pro Naturais. Isso aqui é comprado em loja Pro Naturais, tá bom? Bem desidratadas. Misture um pouco. Agora, coloque 2 colheres de sopa também de capimão, que são excelentes remédios para a nossa saúde. 2 colheres de sopa. Em todos os chás que você fizer em casa, você pode colocar o capim-limão, tá? Para quem não conhece o capim-limão, é este aqui, ó, tá? É o mesmo capim-cidreira, é o mesmo capim-santo, que todo mundo conhece. 30 segundos. Pronto. Agora, a vez de desfriar. Como eu sempre faço isso, deixa alguns minutos. Essas ervas aqui, que a gente compra em loja Pro Naturais, sempre é bom você deixar ferver a água e até ferver o fogo. Pelo menos 30 segundos, tá bom? Não são ervas que vêm caixinha, tá? Essas caixinhas vêm fininha, docinha. É só você botar na água quente, ok. Mas essa aqui, não. Essas é bom você sempre ferver de 30 a 3 minutos. Algumas ervas até 5 minutos. E quando for casca, 10 a 15 minutos, tá bom? Assim de esfriar, eu volto. Assim de esfriar um pouco, você já pode coar a primeira xícara. O resto você pode guardar dentro da geladeira, tá? O que você vai tomar de 12 em 12 horas. Todos os dias, de 12 em 12 horas. Você pode tomar até 30 dias seguidos. Todos os dias, de 12 em 12 horas. Pode um horário certinho para você tomar de 12 em 12 horas. E depois de 30 dias, você pode continuar mantendo uma xícara no dia, 24 em 24 horas. Vai aumentar a sua imunidade, porque ele fortalece o seu sistema imunológico. Então, é excelente remédio para combater vírus, viroses. Então, não deixe de tomar, tá bom? Amiga do Marco e capimão. Essa é a minha dica de hoje para você, para manter o seu corpo forte, sadio, muito saudável e com um sistema imunológico fortalecido, ok? Tá aí, então. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado do vídeo hoje. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. E aí, tchau.